Fala rapaziada, quando surge bem-vindos a mais um vídeo, ontem eu fiz um vídeo ali direto da academia, hoje eu tô na rua, inclusive indo me encontrar com o jornalismo ao viver de MVVC, fica de olho aí nas redes sociais, tá? Antes de começar o vídeo, CBF e Federação Paulista me diz como se sentem, por favor, depois da declaração do Soares, que só é mais um ponto pra gente discutir aqui, que a gente já falou várias vezes, outra coisa, na descrição aqui a mais ágil, se você tem o FGTS parado, dinheiro parado, não é dinheiro, resgate seu FGTS, se for do seu interesse, conheça a mais ágil aqui na descrição desse vídeo, tá galera? Outra coisa também, a gente tá montando podcast, um podcast junto aí com outros canais, fica de olho que em breve a gente vai estar mostrando pra vocês a estrutura e como que vai funcionar tudo isso. Os canais aí já se movimentaram na declaração do Soares, eu acho que vocês já viram a declaração, basicamente não jogaria no Brasil por conta do calendário. E dá pra entender, porque se ele aceitar jogar no Brasil, ele vai ser questionado por performance nessa loucura chamada futebol brasileiro. O nosso calendário, ele é ridículo e eu acho que treinadores como o Abel e como o Vitor Pereira, entre outros, tem o poder em mãos de criticar isso e tentar mudar. Ninguém se preocupa mais com o Gauchão, ninguém se preocupa com o Campeonato Carioca, ninguém se preocupa com o Campeonato Paulista. Pra gente que assiste, só vale a pena mesmo os grandes jogos, que são os clássicos, Palmeiras e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Santos, Corinthians e Santos, lá no Rio de Janeiro, o Flamengo e Fluminense, o Vasco e Flamengo, o Botafogo agora também. Ninguém se preocupa. E aí tem outros que só tem dois times aí, no caso do Gauchão. Então, enfim, eu acredito que tem que ser discutido o formato desse Campeonato Paulista, justamente porque ele toma conta de boa parte do calendário e ele atrapalha a performance dos atletas, porque os gramados são ruins, é num período de extremo calor, existem vários problemas relacionados ao Campeonato Paulista. Se eu for listar aqui, dá uns 10 minutos de vídeo. A declaração do Soares é só uma declaração real, é só uma declaração realista. Ele não jogaria no futebol brasileiro por conta do calendário e o Abel Ferreira tinha e tem razão. A Federação Paulista, inclusive, passei na frente daquele prédio lá. Tem cara da imprensa que adora, né? Adora trabalhar ali e falar, olha, vim cobrir aqui um dia de Federação Paulista. Meus amigos, a gente tinha que dar mais atenção às nossas séries, Série A, Série B, Série C e Série D, que está tendo vários escândalos, inclusive, vários escândalos em Série C, Série D, alguns comprovados, outros nem tanto, mas se nota muito o problema ali. Eu acho que essas séries poderiam, por exemplo, pegar os quatro primeiros da Série A com os quatro primeiros da B, da C e da D e fazer um campeonato mais curto ou, no Campeonato Paulista, se discutir de maneira séria Palmeiras A e Palmeiras B, ou seja, os aspirantes jogam o Campeonato Paulista, os reservas e a base, reservas mesmo e a base, e aí a gente discute o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo e o Santos entrar numa segunda fase, porque é o que interessa, meus amigos. Enquanto não mudar isso, a gente sempre vai estar discutindo, Corinthians, inclusive, vocês perderam o jogador por conta de, mais ou menos, por conta desse calendário. Então, ao Corinthians, o Palmeiras que pode perder, e perdemos também, nós também tivemos problemas de lesão, não estamos imune a isso, inclusive. Então, a declaração do Soares é só uma cerejinha no bolo que a gente sempre questiona. Outra coisa, a tendência é subir mais um vídeo, que teve uma declaração ali do PVC, e até agosto, meus amigos, não vai ter paz com esse negócio de quem é favorito, quem vai para a final, o Palmeiras e o Galo, o Corinthians e o Flamengo. Então, a tendência é subir mais um vídeo hoje, então fica de olho aqui no canal, deixa a sua opinião aqui embaixo também, o que você pensa a respeito disso. E, claro, tinha muita gente ontem perguntando, Soares no Palmeiras vale a pena? E hoje eu entendo um pouco mais do porquê que o Palmeiras escolhe não trabalhar com jogadores medalhões. É por conta do calendário, e o Abel escolheu trabalhar com um elenco mais reduzido. O Palmeiras reduziu o elenco, aí quem sobra são jogadores da base, e eu acredito que o Abel acaba estando muito mais certo do que errado nessa convicção que ele tem, nessa forma que ele escolheu trabalhar. Bom, desculpa o suor aí que eu estou dentro do carro. Quem puder, se inscreve aqui embaixo no canal, deixa a sua opinião que ela é muito importante para o canal, lembrando que tem live também hoje, não importa o que digam, e provavelmente subo mais um vídeo aí ainda aqui no canal Insta Verde. Então, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu gostei que ajuda muito o canal, e deixa o seu comentário também a respeito da declaração do Luiz Soares e a respeito aí de futebol brasileiro por um todo e os regionais, né? Federação Paulista de Futebol, acho que atrapalha o futebol brasileiro e a CBF, então nem precisa falar nada, né? Tamo junto, valeu rapaziada!